Aqui no Brasil, o processo de privatização está pior do que o que o Mene fez na Argentina. Essa gente não está governando o Brasil, essa gente está vendendo o Brasil. É ódio contra a América do Sul, ódio contra a América Latina, ódio contra a África e lambendo botas do governo americano. É ódio contra a América do Sul.